Oi gente, meu nome é Alessandra Lima e eu comprei o curso da Carol Arrase no Insta. Eu tô passando pra dizer que eu amei, as dicas delas são assim poderosas. Achei a Carol muito objetiva, sem ficar enchendo linguiça, com dicas práticas. Ela me ensinou muita coisa e eu tô passando realmente pra agradecer, pra você parabenizar e dizer que o curso dela fez uma diferença imensa pra mim. Gostei demais, super indico e valeu cada centavo. E assim, os que tiverem, se Deus quiser, quero continuar fazendo. Parabéns, Carol, e gratidão pelo seu maravilhoso trabalho.